Depois de chegar a chefia do governo na semana passada, por causa da queda do conservador Mariano Rajoy, Pedro Santos, de 46 anos, nomeou mais mulheres em seu ministério. No total, são 11 mulheres e 6 homens. Este novo governo está inequivocamente comprometido com a igualdade. Vocês ouviram eu dizer em muitas ocasiões que a Espanha mudou em 8 de março. Houve um antes e um depois em nosso país com as mobilizações feministas, e o novo governo é um verdadeiro reflexo desse movimento. O novo ministério também é cheio de figuras pró-europeias, como o ex-presidente do Parlamento Europeu, José Borrell, para assuntos exteriores, e a diretora orçamentária da União Europeia, Nádia Calvino, para a economia. Ele também nomeou o primeiro astronauta espanhol, Pedro Duque, para a pasta da ciência.